Gente, hoje eu tô aqui pra fazer a última decoração de Natal aqui no Rio de Janeiro E olha o que eu encontrei aqui na frente, um cavalinho aqui, papinho E olha, gente, tem as balas, que legal Vamos pro próximo ódio criar um cinto tão bonito Iê, cria ali dentro também Nós chegamos nesse cenário lindo, né Mari? Hã? Eu quero, eu não quero Eu, eu quero Gente, agora eu tô aqui numa outra, numa outra de espaço Que vocês estão aqui, meu Deus Tá, nós vamos, nós vamos naquele ali também, daqui a pouco Olha essa árvore Mari, Mari, olha essa árvore aqui, Mari Que lindo Mari vai tentar pegar o ursinho, Mari? Ela tá ali tentando pegar o urso Pisa, Mari Pisa pra fechar, pra agarrar o ursinho Sobe devagar Ih, o ursinho tá subindo Ai, vai pra caixa de presente, hein? Olha, nós estamos aqui na fábrica do Papai Noel No tremzinho, dentro da fábrica do Papai Noel Olha que encantador Olha que encantador Olha, Mari Que lindo A Mari tá dirigindo ali, ó Né, Mari? Olha aqui, Mari Dá um alôzinho aqui pros amigos, Mari O ursinho aqui, ó Nossa, essa árvore, a gente passa por baixo da árvore Esse cenário aqui, olha, super mágico Esse lá Ai, que fofo, gente Nossa Olha aqui, olha Vem desse lado também Como se fosse uma fábrica do Papai Noel Ela tá indo ali na bicicleta Vai pedalar, né, Mari? A diversão aqui tá garantida, Mari Bom, gente Essa foi o vídeo para vocês Se vocês gostaram Se gostou, não esqueça de like Se inscreve no canal Clique no sininho E não se esqueçam Então, tchau Foi muito legal E não se esqueçam